Música Está sendo muito agradável aqui, muito legal, por ser Santos primeiramente, que é a cidade onde eu nasci, e joguei por muito tempo o polo aquático do Clube Internacional de Regatas, né, onde eu desenvolvi o polo e acabei indo jogar no Pinheiros, na seleção, né, então aqui foi todo o começo do polo aquático. O gostoso de jogar no mar é que, além de ser bem diferente da piscina, porque tem onda, correnteza, tudo, é um lugar onde o pessoal consegue ver, divulgar mais os esportes, então o pessoal está dando uma caminhada aqui pela praia, acaba parando para perguntar como é que é, até porque é um esporte que não é todo mundo que conhece, então acaba tornando um pouco mais conhecido e, se Deus quiser, trazendo mais gente para o esporte, que é muito prazeroso para mim e acho que para todo mundo. Música É a primeira vez que a gente participa desse campeonato, uma iniciativa fantástica, o pessoal aqui, participar com o pessoal mais velho e a garotada mais nova de Santos também e a cidade de Santos, fantástica, uma cidade receptiva, uma cidade alegre, uma cidade legal, então a gente espera voltar aí em outros torneios desse. Música 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 Música